Bom dia, bom dia a todos, bom dia a você que escolheu acessar o conteúdo da escola, bom dia a você que porventura esteja assistindo nossa aula pela primeira vez, ou você que talvez já tenha assistido as outras aulas e até mesmo a primeira parte desta aula de Aristóteles. Meu nome é Leonardo Ferreira, sou professor na escola de filosofia e o nosso objetivo é tentar abordar as obras da filosofia, as principais obras, as obras centrais, de uma forma simples, ou buscando ser o mais simples possível, muitas vezes a gente não consegue, e acessível àqueles que talvez não tenham tanta possibilidade de fazer esse estudo cotidiano. Desde já agradeço as mensagens que tenho recebido e digo que deixo livre para vocês o espaço aí de comentar, criticar e outras cositas mais, tá? Não é do meu estilo enrolar muito, não no que não me interessa, Então, vou direto ao assunto. Vamos direto ao assunto. Bom, na primeira aula que nós damos sobre Aristóteles, então, lembrando aqui, nós assumimos a seguinte missão, logo na primeira aula. O nosso objetivo era destrinchar as principais ideias contidas na obra de Aristóteles chamada a ética a nicômaco ou ética a nicômacos. Então, na primeira parte da aula, na primeira parte da análise dessa obra, que tipo de questões nós vimos? Primeiro, nós fizemos uma pequena viagem pela biografia do autor, falamos sobre sua história, sobre o fato de ele ter sido professor de Alexandre Grande, fomos embora. num segundo momento, chegamos a tecer algumas pequenas e rasas observações sobre a diferença de Aristóteles e dos outros caras lá, dos seus mestres, na verdade, Platão e Sócrates. Depois, falamos sobre alguns assuntos. Falamos sobre o conceito de cosmos, falamos sobre o papel do homem, bem rasteiramente, hoje vamos falar mais. Falamos sobre virtudes morais. E vocês se lembram que as virtudes morais são, na verdade, a tentativa de encontrar um meio termo para as minhas ações e paixões. falamos sobre... o que mais que falamos? Sobre justiça. Justiça, muito importante. Falamos sobre justiça. E assumimos o compromisso de terminar a aula. Terminar essa análise. Temos muitos assuntos ainda. Bom, para terminar essa análise, eu preciso primeiro pagar o que eu estou devendo da aula anterior, que é a explicação do que sejam as virtudes intelectuais. Então, se você não viu a primeira parte da aula, eu vou esquematizar a coisa para você da seguinte maneira. Veja só. A alma do homem tem três partes. Tem a parte vegetativa, que diz respeito a funções biológicas, crescimento. Tem a parte... alma, parte vegetativa, tem a parte das paixões, parte das paixões, e tem a terceira parte, que é a parte da razão, é o que ele chama de princípio racional. Dentro dessa razão, dentro desse princípio racional, existem duas subdivisões. A primeira é aquela... é aquela subdivisão que eu poderia chamar de... é a parte que lida com... Essa primeira subdivisão é aquilo que eu chamaria de sabedoria prática. Sabedoria prática. Essa primeira subdivisão da nossa parte racional da alma, ela tem a principal função de lidar com as nossas paixões e ações. Portanto, é uma função eminentemente moral. Moral. Essa função diz respeito a essa função diz respeito a virtude moral, que nós vimos na aula anterior. A segunda subdivisão da nossa parte racional é a parte que busca o conhecimento verdadeiro. Busca o conhecimento da verdade. É a parte da razão que nós poderíamos chamar de pura. A razão que se dedica à busca pelo conhecimento. À busca pela verdade. É a parte, por assim dizer, contemplativa da nossa alma. É a parte que se dedica a contemplar o universo buscando conhecer o seu funcionamento. O seu funcionamento. Então, esse é o panorama geral da alma humana. Bom, a primeira parte da razão lida com as virtudes morais. E esta segunda parte da razão lida com as virtudes, corresponde às virtudes intelectuais. Então, eu fiz esse pequeno prólogo para dizer a vocês que quando Aristóteles fala em virtudes, Aristóteles divide as virtudes em dois tipos. Virtudes morais e virtudes intelectuais. Fazendo uma pequena e breve retrospectiva, o que são virtudes morais? Virtude moral é a disposição com que eu lido com as minhas ações e paixões. O que é moral? É É a forma como eu ajo e a forma como eu sinto minhas paixões. O que é a virtude moral? É a boa forma como eu ajo e a boa forma como eu lido com as minhas paixões. Quer dizer, moral é uma atitude ante as ações que eu tenho que praticar e uma atitude ante as paixões que eu tenho. Isso é moral. Esta moral pode ser virtuosa ou viciada. A virtude é a boa ação ante a boa atitude que eu tenho diante das minhas ações e paixões. Afundando um pouco nessa nossa retrospectiva, a virtude moral é a busca pelo encontro de um meio termo entre nossas ações e paixões. O homem virtuoso moralmente é o homem moderado. É o homem equilibrado. É o homem que consegue encontrar um meio termo nas suas ações. Se você quer usar uma linguagem um pouco anacrônica, não é o radical. Não é o radical. Não é o homem dos extremos. Os extremos são sempre viciados. E a virtude é o encontro, é o balanço ao meio termo. Então, ainda voltando à aula passada, poderíamos rapidamente falar da coragem. A coragem é uma virtude. Por quê? Porque é um meio termo. Meio termo entre o quê? Um meio termo entre o medo e a excessiva confiança. A excessiva confiança. Tá bom? Então, se você quer uma explicação mais detalhada sobre virtude moral, eu sugiro que você veja a primeira parte desta aula. Tá? vamos lá. Vamos lá. Vamos começar esta aula falando sobre o que é a virtude intelectual. Ora, se virtude moral é a atitude, é a boa disposição que eu tenho diante das minhas ações e paixões, a virtude intelectual não é outra coisa senão a atitude que eu tenho diante da minha natural e humana busca pela verdade. Isto é virtude intelectual. Posto que o homem nasceu para pensar, posto que o homem nasceu para buscar a verdade, buscar o conhecimento, a virtude intelectual é o bom exercício desta prática. Que prática? A prática de buscar a verdade. Se nós falamos, se Aristóteles diz que a função do homem é usar a sua razão e a parte mais nobre desta função é a busca pela verdade, está claro que você não pode buscar a verdade de qualquer maneira a seu bel prazer. Não. Você deve obedecer algumas disposições para que a sua busca pela verdade seja válida. E esta obediência é a virtude intelectual. a virtude intelectual ela é a boa atitude que você tem quando você exercita a sua humanidade. o que que eu quero dizer com isso? Qual é a finalidade do homem no universo? O que é exercitar a finalidade? É exercitar nossa capacidade humana, a nossa especificidade, a nossa essência. E qual é a nossa essência? a busca pela verdade. A busca pela verdade. E a virtude intelectual é a maneira boa como eu me disponho a fazer isso, a cumprir a minha função. Certo? Eu, se você talvez esteja achando isso um pouco confuso, eu posso prometer para você que no final da aula isso talvez fique mais claro. Talvez. Talvez fique mais claro. Vamos lá. A virtude intelectual ela se organiza em cinco partes principais. Quer dizer, a busca pela verdade humanidade e o exercício da nossa humanidade se organiza em cinco práticas humanas. A primeira é aquilo que Aristóteles chama de arte. A arte, não só em Aristóteles como na maioria dos gregos, ou em todos os gregos, não é? A arte não é, não tem nada a ver com pintura, etc. Não. A arte é, digamos, a arte grega é o que hoje nós entendemos como a técnica. é a é a produção de alguma coisa. Então, um sapateiro, quando faz um sapato, ele é um artista. Né? O carpinteiro, quando faz uma cadeira, é um artista. A arte grega, ela está ligada à produção de alguma coisa. Não é ficar pintando quadro, não. é isso que se entende por arte. A segunda manifestação da nossa humanidade, para Aristóteles, é a chamada sabedoria prática. É, vejam só, o conhecimento que você acumula que lhe permite decidir moralmente sua vida, que lhe permite praticar uma moral de uma maneira mais segura. De uma maneira mais segura. Sabedoria prática. Se você quer mudar a palavra, eu mudo. A sabedoria prática é uma espécie de experiência. É a experiência de vida. Quer dizer, de tanto você viver, você vai aprendendo a viver. ou deveria aprender a viver. Você vai aprendendo a se comportar, mas não viver contemplativamente. Não é essa sabedoria prática. Sabedoria prática é viver a vida mesmo. Praticar ações. Como eu lido com as minhas paixões? A primeira vez que você sofre de alguma paixão, por exemplo, você é natural, porque você é inexperiente, você acaba se comportando inadequadamente em relação àquela paixão. Por exemplo, o amor. Você se apaixona pela primeira vez, você comete erros. Claro que comete erros, você é inexperiente. E aí o tempo vai passando, você vai sentindo, 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 sentindo e vai adquirindo uma sabedoria prática. O que é isso? Vai adquirindo experiência para lidar de uma forma mais moderada, mais controlada, mais inteligente com as paixões que você sente. Sabedoria prática. É a experiência que você acumula ao longo da sua vida. é por isso que muitos gregos falam que por mais talentoso que seja um jovem, não se deve entregar, por exemplo, o governo de uma cidade a ele. Por mais talentoso que ele seja. Por quê? porque ele não tem experiência. A experiência é um dado fundamental. A vivência mesmo, viver o mundo, é fundamental. Viver. Passar por diferentes experiências. Isso que no nosso mundo, quer dizer, o que eu chamo de nosso mundo, isso que no nosso país, está muito embaixo, a experiência das pessoas. As pessoas, hoje, de forma geral, os líderes de qualquer espécie, desprezam a experiência alheia. Muitas vezes, você tem pessoas que já passaram por tantas coisas nessa vida, que acumularam tanta experiência, tanta sabedoria prática, e elas simplesmente não são aproveitadas. no nosso país, por exemplo. Isso vem muito de encontro, por exemplo, com o desprezo que o nosso país tem à velhice. Parece que no nosso país, ser velho é ser um inútil. Por quê? Porque nós não conseguimos aprender ou perceber que, de modo geral, o sujeito que viveu muito, ele adquiriu uma sabedoria prática para lidar com a vida fabulosa. É por isso que é importante ouvir os mais velhos. Sabe aquela frase? Não se trata aqui de saber teórico. Não se trata de saber teórico. Trata-se de saber prático. Quer dizer, na vida existem dois jeitos de você aprender um negócio. O primeiro jeito é lendo nos livros. a teoria. Ouvindo as alvas. O segundo jeito é apanhando. É tomando porrada. Tomando porrada da vida. É vendo as portas se fecharem na tua cara. É apanhando. Sabe? Ouvindo nãos. Não, 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 você não serve. vivendo mesmo. Isso é um segundo jeito de aprender. Pois é. Como é que no nosso país nós desprezamos isso? nós somos capazes de pegar um fulano assim que tem vai setenta anos de idade e dizer o seguinte ele nunca foi para escola. Mas veja, o que é a sabedoria prática? É a escola da vida? É a escola da vida que talvez seja a maior das escolas. então se você tem um cara que não sabe por exemplo ler e escrever você não pode ignorar que ele tem toda uma sabedoria prática riquíssima. então se a minha opinião interessa a alguém antes de termos a pretensão de ensinar devemos ter a pretensão de aprender ter a pretensão de aprender às vezes é bom sabe às vezes funciona ouvir não é esta outra razão pelo fato de nós termos dois ouvidos e um só e uma só boca para falar menos e ouvir mais e principalmente ouvir daqueles que já viveram já se fuderam já apanharam da vida talvez se você for um pouco inteligente você consiga adquirir um pouco dessa experiência prática com os mais velhos e não precise apanhar para aprender também do mesmo jeito sabedoria prática o terceiro elemento da virtude intelectual é o conhecimento científico e o conhecimento científico ele é toda aquela forma de conhecimento que pode ser observada é toda aquela forma de conhecimento científico que é eterna não muda não está submetida ao devir a mudança o conhecimento científico ele tem uma característica pelo menos em aristóteles ele passa ele 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 acontece sempre daquilo que é conhecido para aquilo que é desconhecido através de uma ferramenta que vamos chamar de silogismo o que que é o silogismo é a maneira pela qual usando a lógica eu sou capaz de reconhecer um conhecimento que eu não tinha a partir de algo que eu já conhecia então é aquela velha brincadeira lá do Sócrates é assim como que é todos os homens são mortais ponto Sócrates é homem ponto portanto Sócrates é mortal a partir das duas primeiras informações eu concluí uma terceira e assim o conhecimento científico é claro que não é tão simples quanto eu estou dizendo aqui Aristóteles terá tratados sobre a ciência não nos interessa aqui afundar nestas águas mas veja só o conhecimento científico ele se dedica a partir do conhecido ao desconhecido e o conhecimento científico se relaciona intimamente com a quarta parte da nossa virtude intelectual que é o que Aristóteles chama de razão intuitiva a razão intuitiva é o conhecimento dos princípios iniciais que regem o mundo as coisas o cosmos vou repetir razão intuitiva é o conhecimento sobre os primeiros princípios os princípios básicos iniciais primeiros mesmo que regem as coisas que existem vamos pensar numa coisa eu vou dar um exemplo e aí nós vamos trabalhar um pouco sobre essa ideia vamos pensar numa coisa vamos imaginar que eu pergunte pra você o seguinte que eu afirme pra você o seguinte eu estou vendo uma torradeira eu estou vendo uma torradeira a pergunta que eu te faço é para você isto é observável ou não resposta não porque porque você não está vendo a torradeira quem está vendo sou eu você precisaria acreditar em mim pois bem vamos supor então que eu te convide para vir aqui em casa e você veja a torradeira e aí eu te falo eu estou vendo uma torradeira e aí você me fala eu também pois agora temos um conhecimento científico observável ou não o conhecimento científico mas pelo menos a possibilidade do conhecimento científico o que que eu quero dizer aonde que eu quero chegar eu quero chegar no seguinte ponto existem afirmações e respostas que são prováveis ou seja que são passíveis de prova afirmações que eu posso provar afirmações que eu posso demonstrar afirmações que eu posso vejam só venha aqui na minha casa e veja a minha torradeira isto é provável isto é demonstrável portanto isso nós colocaríamos no no saquinho no pacote do conhecimento científico agora vamos imaginar que eu ainda fale para você assim vamos supor que depois de eu falar eu vejo uma torradeira você vire para mim e fala o seguinte mas quem me garante que o que você está vendo é efetivamente o que existe na tua frente ou seja quem te garante que a sua visão não está sendo enganada quem te garante que o que você está vendo não é uma ilusão dos seus sentidos quem te garante que o que você vê é exatamente o que existe percebam a resposta a essas perguntas é a resposta a princípios primeiros se não são primeiros são pelo menos anterior ao conhecimento científico perceba uma coisa quando eu afirmo eu estou vendo uma torradeira existe por detrás dessa proposta algumas certezas embutidas quais a primeira certeza é é a que é o eu é a que eu existo eu estou vendo uma é uma torradeira pois bem mas você é alguma coisa segunda certeza embutida é o eu estou vendo quem te garante que você está vendo ou melhor quem te garante que aquilo que você está vendo é a verdade quem te garante que o que você está vendo não é um produto da tua imaginação por exemplo não é uma ilusão não é um reflexo não é uma sombra quem te garante quem te garante que o que você vê é a verdade objetiva absoluta então você veja o conhecimento científico ele repousa numa base e o que que é esta base é o conjunto de crenças crenças que você admite como verdadeiras para que possa construir o prédio do conhecimento científico sobre uma base segura porque que são crenças porque são indemonstráveis por mais que eu afirme não o que eu estou vendo é de fato a realidade eu não posso provar ou como diz Platão o que você está vendo não é a realidade é a sombra é o reflexo perfeito de uma ideia pois é Platão nunca Platão não pode provar isto isto é improvável não estou dizendo que é mentiroso ou não existe é improvável não é provável não é demonstrável entenderam então aí está a diferença para Aristóteles de conhecimento científico e razão intuitiva a razão intuitiva é o conhecimento dos primeiros princípios é o conhecimento digamos da estrutura inicial da realidade da base da sociedade da base da realidade da base daquilo que dá base ao conhecimento científico mas cujo objeto cujo objeto nós não podemos provar ou demonstrar quer dizer no fundo é o seguinte no fundo é assim se você pegar o conhecimento científico que tem aqui e for voltando 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 caminhando até as suas realidades mais básicas você vai chegar num ponto em que você vai encontrar uma crença você vai chegar num ponto em que você vai encontrar um conhecimento que é indemonstrável ele é simplesmente admitido como real mas não é demonstrado ele é intuído como intuído é assim eu olho pra pra realidade e eu intuo que as coisas funcionam assim mas eu não tenho provas de que elas funcionam assim agora eu preciso intuir isto por quê? porque se eu não fizer qualquer possibilidade de existência da ciência fica impossível se eu concluo por exemplo que o que os meus olhos veem não é de fato a real então acabou a ciência então acabou a demonstração acabou a brincadeira de ficar olhando em microscópio você pode ter um microscópio ou telescópio mais poderosos que forem nada disso importa porque eu não sei se o que eu estou vendo é verdade tá aí a diferença entre razão intuitiva e conhecimento agora veja as coisas não são por acaso veja a palavra que Aristóteles usa razão intuitiva a palavra razão não tem só o sentido da sua capacidade racional mas tem o sentido da razão universal do cosmos a intuição que você tem é a intuição de que as coisas são cósmicas de que o universo é cósmico aos moldes do conceito que eu expliquei na aula passada certo 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 pois bem pois bem se você juntar o conhecimento dos primeiros princípios ou seja a razão intuitiva mais o conhecimento científico se você juntar a sabedoria dessas duas coisas você tem o que Aristóteles chama o quinto elemento o que Aristóteles chama de conhecimento filosófico filosófico o que que é a filosofia é em primeiro lugar o conhecimento dos princípios básicos da realidade e a partir deles a construção do saber científico isso é o conhecimento científico isso é o conhecimento filosófico o conhecimento filosófico é a aliança entre conhecimento científico e razão intuitiva o exemplo desta diferença poderia ser dado da seguinte maneira o bule de café existe isso é demonstrado agora uma afirmação anterior ele existe porque Deus fez porque Deus o criou veja esta segunda afirmação é indemonstrável é intuída evidentemente que intuída porque intui né se você intui desta maneira se você acredita que de fato aconteceu assim mas veja afirmar que o bule de café existe não é intuitivo é provável agora afirmar que foi Deus que fez é intuitivo e improvável improvável não é possível provar portanto aqueles fulanos que ficam discutindo a prova da existência de Deus estão falando bobagem porque Deus é improvável não estou dizendo que ele é impossível estou dizendo que ele é improvável não é possível provar aliás isto é muito claro por quê porque qual é o requisito para você acreditar em Deus a fé o que que é a fé é a confiança naquilo que você não vê é a confiança quer dizer como Deus é improvável o que que você precisa fazer confiar que ele existe e por que você confia que ele existe porque você não sabe de fato se ele existe porque você não consegue provar que ele existe é só por isso que você tem que confiar eu confio por exemplo que na semana que vem eu vou estar vivo e por que que eu posso confiar e por que que eu preciso confiar porque eu não sei se eu vou estar vivo principalmente em São Paulo porque você nunca sabe se vai estar vivo então eu preciso confiar o dia que provarem a existência de Deus ninguém precisa mais ter fé em Deus a fé perde todo o seu sentido mas isso é outra discussão eu só odeio esse exemplo para tentar diferenciar para vocês o que era a razão intuitiva e o conhecimento científico essa diferença é muito básica a razão intuitiva é improvável o conhecimento científico é provável no sentido de que pode ser provado ou não pode ser provado pois bem e a união entre conhecimento científico e razão intuitiva dá o conhecimento científico o conhecimento filosófico perdão conhecimento filosófico conhecimento filosófico estas são basicamente as cinco partes daquilo que a gente chamou de virtude intelectual ainda seria importante que eu dissesse que ao contrário da virtude moral vocês lembram que a virtude moral vocês se lembram que a virtude moral ela tem duas variáveis a primeira variável é a qualidade da pessoa vocês recordem o exemplo que eu dei da semente a primeira variável é a qualidade da pessoa e a segunda variável é o hábito daquela pessoa essas duas variáveis unidas darão alguém virtuoso ou não pois bem quando se trata de virtude intelectual também existem duas variáveis por um lado existem pessoas que nascem com qualidade humana melhor do que outras e isso significa simplesmente o que existem pessoas que pensam melhor do que outras naturalmente naturalmente existe uma superioridade e inferioridade natural entre os homens alguns nascem alguns pensam melhor do que outros naturalmente é uma qualidade intrínseca agora a virtude intelectual tem uma segunda variável que é o que é a educação a educação então a coisa funciona da seguinte maneira para falar como Aristóteles pegue um escravo ofereça a este escravo as melhores condições de educação ofereça um bom ensinamento ofereça bons mestres ofereça uma linha de conduta clara o que vai acontecer com esse escravo ele vai ficar virtuoso intelectualmente resposta não por que porque se o cara é escravo é porque a qualidade de homem dele é muito pequena é porque ele não nasceu para ser para pensar nasceu para ser escravo então por mais que você ofereça um estímulo externo uma educação de qualidade para ele ele nunca vai pensar bem ele nunca vai se tornar um grande pensador por que porque embora a educação seja muito boa a qualidade em si dele é ruim o escravo é uma semente ruim que se for submetida a grandes condições a boas condições de educação mesmo assim não vai dar uma grande árvore um grande fruto por outro lado pegue uma semente boa uma boa qualidade mas ofereça a ela uma educação porcaria uma educação medíocre o que que você vai ter de novo você vai ter um florescer errado essa semente não vai desabrochar como deveria no caso desta é possível até que ela desabroche de maneira errada ela se desenvolva de maneira errada ela cresça de maneira errada o que eu quero dizer é que a questão da virtude moral diz respeito a duas variáveis o homem precisa ter uma boa qualidade de homem se você quiser usar uma palavra de Aristóteles eu uso o homem precisa ter potencial de homem precisa ter uma boa potência de homem precisa ter um bom potencial para pensar para reflexão precisa saber pensar precisa ter a qualidade de saber pensar mas isso não basta você deve ainda se preocupar em oferecer a este homem de qualidade uma educação de qualidade apenas assim ele desabrochará e se transformará num grande sábio num grande sábio é importante dizer isto porque as pessoas por mais potencial que elas tenham elas não nascem prontas como vai dizer o Mário Sérgio Cortella as pessoas não são sapato que nascem prontas e vão se gastando as pessoas são as pessoas nascem não prontas e vão se fazendo em Aristóteles as pessoas nascem e cada um de nós tem uma qualidade diferente alguns de nós nasceram para ser grandes pensadores tem potencial para ser grandes pensadores enquanto outros tem potencial para serem outras coisas mas não pensadores para o trabalho braçal por exemplo para a guerra mas não grandes pensadores agora ter potencial para ser um grande pensador não é não é sinal de que você será de fato um grande pensador porque por maior que seja o seu potencial e a sua qualidade se você ao longo da sua vida não for submetido a boas condições se você preferir se uma boa semente não for regada adubada e cuidada todos os dias por melhor que ela seja ela não vai se tornar aquilo que ela é para que alguém se torne o que é é preciso não só que a qualidade do que ele é seja boa como também que a vida que a pessoa leve encaminhe para o desenvolvimento desta qualidade então Neymar é um craque por dois motivos primeiro porque ele teve potencial de craque ou seja ele tinha qualidade de craque mas também porque as pessoas que souberam cuidar da carreira dele cuidaram para que ele trilhasse o caminho que o desenvolvesse para ser um craque então ele treinou todos os dias ele se dedicou ele aprendeu a chutar a tocar ele é virtuoso moralmente procura não se exceder não estou falando que isso seja sério mesmo só estou dando exemplos então você entendeu a sua virtude intelectual ela se desenvolve não só com a sua qualidade a qualidade que você tem para ser um sábio mas também com o ensinamento que você recebe a educação que você recebe no caso da virtude moral as duas variáveis são qualidade natural e hábito prática prática da ação quanto mais ações justas você faz mais justo você vai ser no caso da virtude intelectual você tem qualidade natural e educação ensinamento ensinamento o que o hábito é para a virtude moral a educação o ensino a aprendizagem é para as virtudes intelectuais você pode ser ter o potencial que for para ser sábio se você não estudar se dedicar buscar conhecimento ouvir aqueles que já tem conhecimento saber como os sábios pensam etc você nunca vai ser um grande sábio então em Aristóteles existe sempre esta preocupação preocupe-se em tornar aquilo que tu és preocupe-se em preparar-se para ocupar a posição que corresponde a sua no universo preocupe-se em se desenvolver para aquilo que tu és se você é um girassol claro está que você não nasce girassol você nasce com potência de girassol você nasce uma sementinha e você só será um girassol de fato se você trilhar um caminho para este objetivo existe então toda preocupação existe em Aristóteles toda uma preocupação com o desabrochar do homem essas palavras que eu estou usando não são não são aleatórias veja desabrochar tornar aquilo que tu és desabrochar se desenvolver o desabrochar compreende uma essência um potência um potencial que caminha 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 até que se torne se desenvolva e complete o desenvolvimento naquilo que és de fato transforme a tua potência em ato certo então acho que nesse ponto nós já podemos parar já podemos parar certo vamos a segunda ideia desta deste vídeo é a ideia de Aristóteles de amizade vamos lá para Aristóteles para Aristóteles existem três tipos de amizade existe a amizade útil existe a amizade agradável e existe a amizade admirável a amizade útil é aquela em torno de um objeto de utilidade a amizade agradável é aquela em torno de um prazer luto eu sinto prazer com o meu amigo e a amizade admirável é a amizade em torno de um bem vamos explicar cada uma delas qual é a amizade útil? a amizade útil é aquela quando eu sou amigo de alguém apenas porque esse alguém tem algo que me interessa tem um objeto qualquer que me interessa por exemplo a mulher falará assim eu namoro com o meu namorado apenas porque ele tem um carro e me leva e me traz pra faculdade todos os dias esse é o único motivo pelo qual eu namoro com o sujeito amizade e amor útil eu sou amigo dele apenas porque toda vez que nós vamos a um restaurante ele paga a conta amizade útil eu sou amigo dele porque apenas porque eu dependo dele para fazer alguma coisa por exemplo a amizade que a Dilma tem com Michel Temer ela diria eu sou amiga de Michel Temer apenas porque ele tem o controle de sei lá metade do congresso e se eu não for amiga dele essa metade vota contra mim e eu não faço porra nenhuma nesse país essa forma de amizade a amizade útil é a amizade em torno de um objeto comum e milhares de outros exemplos poderiam ser dados mas veja esta amizade é extremamente frágil por quê? porque quando esse objeto comum deixar de existir deixará de existir também a amizade quer dizer deixa de existir o objeto deixa de existir o motivo do objeto deixa de existir a amizade então aquela mulher que namorava com o homem apenas por causa do carro dele o dia que esse cara ficar pobre e não tiver mais o carro ela não vai mais namorar com ele bom então amizade útil perceba o termo o termo amizade e amor aqui são quase que sinônimos nessa perspectiva tá na verdade o que é amizade é aquilo que Aristóteles vai chamar de amorfilia amorfilia com P P H I L I A P H I L I A a amizade filia então o amor útil só pra deixar as coisas mais claras ainda o amorfilia é a última forma de amor que nós vamos ver a última forma de amor que nós vamos ver por enquanto nós estamos vendo a primeira qual é? o amor pelo que é útil eu amo o meu namorado apenas porque ele tem um bom salário e me leva pra viajar me leva pra lugares legais etc, etc amor pelo útil não é um amor pelo pela pessoa em si não é uma amizade pela pessoa em si é a amizade pelo objeto que aquela pessoa me proporciona essa amizade ou amor é extremamente frágil porque quando esse objeto não estiver mais disponível a amizade também acaba é clássico o caso você não me ama você ama o que eu tenho pois é você ama o que eu tenho ou o que não tem ou o que não tem então esse sujeito quando perdeu o emprego vai perder a namorada junto primeira forma de amor amizade para Aristóteles a segunda forma amizade agradável amizade pelo que é agradável as mesmas considerações que foram feitas para a utilidade podem ser feitas aqui com a diferença de que a amizade pelo agradável não é por um objeto mas é por um prazer é por um prazer que as duas partes compartilhem pode ser por exemplo o sexo o prazer sexual quer dizer da mesma forma que a forma anterior a amizade agradável ela não é uma amizade pela pelo amigo em si pelo amigo eu não sou o seu amigo por você mas eu sou o seu amigo pelo prazer que você me proporciona e o exemplo do sexo é o mais latente eu não sou amigo eu não sou seu amigo eu sou o amigo do sexo que você do prazer do orgasmo que você me proporciona sentir e também aqui o dia que o dia que você não puder mais fazer isso o dia que o seu pau não subir você não seremos mais amigos nossa amizade terminou e isso serve para o amor também claro terceira forma de amor é o amor pelo bem é o amor pelo bem o amor pelo bem ou a amizade pelo bem que é o amor filia ela não é um amor ou uma amizade por algo que a pessoa me proporcione ou por um objeto que a pessoa me proporcione ou por um prazer que a pessoa me proporcione não esta terceira forma de amor é um amor pelo que a pessoa é é uma amizade pelo pelo amigo em si na amizade pelo bem eu não me preocupo se você vai me vai vai me dar algum prazer ou alguma coisa algum presente ou alguma ou algum objeto etc eu me eu eu amo você por você eu sou seu amigo pelo seu caráter por quem você é por aquilo que você é e não por aquilo que você pode me dar então ao contrário das formas anteriores esta terceira forma de amor amor amizade é assim eu amo você do jeito que você é eu amo você não pelo que você pode fazer por mim mas eu amo você por você nessa terceira forma de amor a razão do meu amor não está em mim está em você está naquilo que você pode está na tua qualidade de homem eu admiro o homem que você é a esposa que você é a namorada que você é e não aquilo que você pode dar ou não pode dar o amor pelo bem é quando eu me apaixono ou me alegro pelo seu bem pelo seu caráter pelas suas qualidades pela sua qualidade é por isso que é uma admiração Aristóteles usa essa palavra a admiração eu admiro você pelo que você é sem esperar nada em troca note o que é o bem o bem é a virtude portanto o amor pelo bem é o amor pela virtude do amado o amante ama a virtude do amado o amante ama a bondade do amado o amante ama aquilo que existe de virtuoso belo justo é corajoso no amado é o amor por uma qualidade do amado e não por algo que esteja fora do amado e eu não preciso dizer que esta forma de amor ela é muito mais duradoura por exemplo por quê porque as virtudes são muito mais duradouras do que um objeto ou um prazer um prazer passa rápido um objeto pode ser perdido a qualquer momento agora uma virtude não é que não possa um homem virtuoso não ser mais virtuoso amanhã mas este processo é muito mais demorado e uma vez que um homem é virtuoso é muito pouco provável que ele vá abandonar a virtude porque ser virtuoso é ser feliz o virtuoso é feliz portanto existe uma perspectiva de constância este amor será mais justo do que os outros porque se no amor útil eu estou sempre tentando tirar do amante do amado aquilo que ele tem se no amor agradável eu estou sempre tentando ter o prazer se no amor agradável eu estou sempre preocupada com o prazer que ele está me dando e não com ele em si no amor ou na amizade pelo bem eu estou preocupado não só com comigo como também com ele então as trocas de de a relação entre nós tende a ser muito mais justa muito mais equilibrada o amante nunca vai deixar o amado se perder por exemplo essa forma de amizade amor pelo bem ela incita uma preocupação com o outro mas não pelo que aquele outro pode me dar mas pelo que aquele outro é é porque eu me preocupo com o outro que eu tendo a agir de modo a preservar aquele outro então esse amor pelo bem tende a tornar os dois que se amam mais virtuosos do que eles são por quê? porque eles se preocupam um com o outro essa forma de amor é a forma de amor amizade verdadeira para Aristóteles mais correta mais bela mais virtuosa o amigo de verdade ou amante de verdade não é aquela que está preocupada com o emprego que você tem ou com o prazer que você dá não é aquele que está preocupada com o seu bem-estar com a sua relação com a sua felicidade com a sua virtude o amigo de verdade ele se obriga a preocupar se com você e isso implica que em alguns momentos ele seja capaz ele tenha coragem de dar um puxão de orelha em você se for preciso o amigo de verdade será o primeiro a falar que você está errado ele será o primeiro a condenar os seus vícios desconfie daquele que aplaude os seus vícios aliás desconfie daquele que aplaude tudo que você faz o cara que aplaude tudo que você faz ele não é amigo ele é um puxa-saco você caga na frente dele ele aplaude você fala palavrão ele aplaude você escreve uma merda ele aplaude você humilha as pessoas ele aplaude em suma ele aplaude qualquer coisa que você faça isso não é um amigo um amigo é aquele que está preocupado com o teu bem e a tua virtude e ele sabe que ser virtuoso é você agir como tal então ele não vai te deixar fazer bobagem fazer besteira dois amigos na guerra dois verdadeiros amigos na guerra não se permitem fugir por exemplo da virtude chamada coragem então se um deles está descambando para o vício medo o outro amigo fala fica aí bicho fica firme aí tenha coragem os amigos não permitem que um e que o outro caiam nos vícios não permite inclusive ele tem a coragem de colocar em risco a amizade em nome da da do bem do outro esta verdadeira forma de amizade ela é imune a calúnia por exemplo você sabe que o que mais tem hoje e se Aristóteles falou isso é porque também tinha no tempo dele é nego escroto bicho escroto pra ficar apurrinhando e metendo o bedeio na amizade dos outros nego que não consegue se contentar com a própria vida e ficam apurrinhando a vida dos outros caluniando pombo correio trazendo informações olha ele falou puxa saco fofoqueiro olha ele falou isso ele falou isso de você pois bem esta forma de amor é imune a tudo isso porque os verdadeiros amigos confiam uns nos outros estabelecem uma relação de confiança que é muito maior do que uma fofoquinha que entrou pelo seu ouvido então veja qual é o pré-requisito para que você tenha amigos desta forma existe um primeiro pré-requisito para que você não se agrade com amizades não se alegre com amizades fúteis e pouco duradouras sabe qual é o pré-requisito? antes de você buscar um amor ou uma amizade boas seja bom seja bom o amor amizade pelo bem ele significa uma uma semelhança vou me explicar melhor se você quer encontrar alguém ou estabelecer com alguém uma relação de amor verdadeira preocupe-se sobretudo com amar a si mesmo de forma boa preocupe-se antes de mais nada em tornar você alguém virtuoso seja feliz com aquilo que você é agrade-se com aquilo que você é alegre-se com aquilo que você é busque a verdade a justiça a bondade com todas as forças que você tem seja bom virtuoso por si mesmo tenha isso dentro de você não seja um canalha seja uma pessoa correta honesta respeite reconheça seja grato tenha a bondade dentro de você e assim sendo bom e virtuoso talvez você passe a encontrar pessoas como estas mas agora já advirto são raras são raras são raríssimas são raríssimas a maioria das pessoas não despertaram nesse sentido a maioria absoluta absoluta a grande maioria não despertaram a grande maioria no sentido de amizade e amor ainda são sementes em estado de estado inicial não desabrocham não desabrocham mas isso não será problema se você se alegrar e gostar de você mesmo você não vai se incomodar com a própria solidão sabe aquele ditado antes só do que mal acompanhado é exatamente isso se você aprender a ser bom por você mesmo você vai aprender que só vale a pena amar ou ter amizade com alguém se esta pessoa for alguém do mesmo jeito que você o pré-requisito para o amor pelo bem ou a amizade pelo bem é que você seja assim antes de mais nada as pessoas por aí elas querem um verdadeiro amor ou verdadeiros amigos mas ao invés de se preocupar em tornarem-se elas pessoas boas não elas ficam exigindo isso do mundo mas o mundo nunca nunca dará isso e elas ficam gritando nossa as pessoas são ruins nossa não existe verdadeira amizade mas qual é a condição que elas tem de falar sobre isso se elas não são boas se elas não cultivam isso com elas mesmas a maior relação de amizade que você pode estabelecer na sua vida e de amor também é consigo mesmo é gostando de você é gostando de você põe isso na tua cabeça enquanto você for um lixo tudo que você vai atrair é lixo diga com quem andas e te direi o que és agora se você for um cara correto justo decente isso não é garantia de te livrar de canalhas não os canalhas vão aparecer com certeza mas pelo menos você ficará um pouco mais resistente a isso você não se incomodará tanto com isso quer dizer muito do que dizia se eu não me engano era o Marco Aurélio o refúgio mais agradável que você pode encontrar é a sua alma e o amigo e o amor o bom amante ele só vai aparecer se você acima de tudo for uma pessoa correta decente honesta boa porque se você virtuosa porque se você não for isso não adianta você não vai atrair esse tipo de gente portanto se preocupe antes de mais nada se preocupe com a sua virtude deixe que o mundo faça o resto deixe que o mundo faça o resto para você ter ideia de como verdadeiros amigos são raros a amizade esta amizade de Aristóteles boa ela implica não só este reconhecimento mútuo os virtuosos se reconhecem e portanto se preocupam em uns com os outros a amizade entre duas pessoas boas é isso é cada um lavando as suas costas é aquela amizade onde eu viro de costas para o outro sabendo que ele não vai me esfaquear pelas costas eu confio cegamente nele por que? porque eu sei que ele é virtuoso como eu e sendo virtuoso como eu eu sei que ele vai agir para comigo como se fosse ele se vocês estiverem associando essa ideia com o que nós falamos sobre a justiça na aula passada vocês fizeram uma bela associação porque a cidade justa é a cidade onde as pessoas são amigas a justiça faz parte da amizade mas veja a amizade não é só o encontro entre virtudes entre duas pessoas virtuais essa verdadeira amizade né mas ela é também o hábito que hábito? o hábito de convivência o hábito de convivência é conviver junto pode vamos supor que eu seja alguém virtuoso e tem um cara super virtuoso lá na na China nós não somos amigos por que? porque nós não convivemos o que não impede de admirá-lo mas nós não somos amigos por que? porque não convivemos é claro que a distância afasta mas a distância ela é muito mais corrosiva com aqueles que amam a utilidade ou o prazer que o outro pode dar do que com o amor pelo bem o amor pelo bem ele é muito mais resistente e duradouro à distância não é que ele vence todas as distâncias não há amor que resista a uma distância interminável mas ele é muito mais resistente certo? amizade amor em Aristóteles amizade amor em Aristóteles vamos lá vamos lá porque estamos chegando no momento áureo da aula passamos agora ao terceiro ao terceiro elemento a felicidade felicidade vamos lá felicidade vai exigir de nós um pequeno um pequeno caminho que nós vamos ter que trilhar vamos lá vamos começar fazendo uma rápida digressão do conceito de cosmos que nós observamos na última aula eu disse pra vocês que o universo o que que é o cosmos grego? é o universo é o mundo é o tudo só que ele tem algumas particularidades nós sabemos que ele é harmônico ele é organizado ele é solidário complementar o cosmos ou seja o tudo o todo o mundo é como um grande corpo humano é um todo formado formado por partes que se complementam e que sobretudo tem cada uma delas a sua função no universo se você não conhece esta ideia eu sugiro que você assista a primeira aula para que ela faça bastante sentido certo neste cosmos cada parte dele este cosmos que tem o retrato este cosmos que tem na natureza o seu retrato mais fiel neste cosmos existem partes e cada parte tem uma função cada parte tem uma finalidade então é aquela história tudo no mundo tem uma razão de ser tudo no mundo tem uma finalidade o médico nasceu para medicar o engenheiro nasceu para construir o professor nasceu para dar aula o cachorro nasceu para latir a tesoura nasceu para cortar e assim é com todas as outras partes do universo bom diante disso a pergunta óbvia é legal qual é o papel do homem se o papel do sapo é pular se o papel do do da hiena é rir se o papel do leão é caçar lá se o papel do cachorro é latir do gato é minhar qual é o papel do homem resposta o papel do homem é pensar aquilo que nos faz homem é nossa capacidade pensante é a capacidade de usar a nossa razão é aquilo que Aristóteles chama de princípio racional a essência do homem é o uso da sua razão é o uso da sua reflexão é o uso do seu entendimento agora jogando limpo aqui tá muito óbvio que nem todos entre nós cumprem essa função com a mesma qualidade deixando o nosso pensamento cristão de lado fica muito claro que somos diferentes com respeito ao pensar fica muito claro que alguns de nós pensam melhor do que outros isso é muito óbvio não há como negar isto não há como negar isto seria muita hipocrisia negar isto existem pessoas que você explica uma coisa em 5 minutos elas entenderam existem outras que você explica uma vida inteira e elas não entendem eu não sei se eu chamo isso de cabeça oca ou cabeça dura o fato é que você pega um martelo e bate bate e não entra quer dizer obviamente existem pessoas que pensam melhor do que outras como assim você faz um vestibular existe gente que acerta 20 questões e gente que acerta 80 questões por quê? porque existem pessoas que usam melhor sua razão do que outras existem pessoas que usam melhor sua capacidade humana do que outras existem pessoas que são mais humanas do que outras por que são mais humanas do que outras? existem pessoas que usam a essência a nossa essência melhor do que outras essa distância entre os animais e nós que é a nossa capacidade racional ela não é igualmente distribuída entre as pessoas existem pessoas que não usam a sua qualidade humana adequadamente e outras que usam existe uma hierarquia natural entre os seres e como nós somos uma parte dos seres existe uma hierarquia natural entre os homens é por isso dirá Aristóteles na política que uma cidade de escravos somente de escravos nunca poderia dar certo porque os escravos tem uma qualidade humana muito pequena eles mal conseguem usar direito sua razão por isso é que os homens esta hierarquia natural precisa se traduzir numa hierarquia moral e política aqueles que pensam melhor mandam aqueles que pensam pior obedecem os que pensam melhor para o bem de todos não é para o bem dos homens que pensam melhor é para o bem de todos de todos certo então veja só como você qual deve ser a sua busca estou falando com você qual deve ser a sua busca ao longo da sua vida deve ser buscar reconhecer buscar aprender buscar descobrir qual é a sua qualidade de ser humano os primeiros anos da sua vida reflexiva você deve tentar identificar qual é a sua note bem ninguém pode fazer isso por você apenas quem pode assumir a responsabilidade de encontrar qual é a sua a sua qualidade de homem apenas quem pode fazer isso é você e qual é o guia que você vai usar para identificar a sua qualidade o guia é o prazer é o prazer é o prazer sabe por quê? é porque as coisas no mundo elas sentem prazer quando fazem aquilo para o que nasceram se você quiser dessa forma a tesoura nasceu para cortar e quando ela corta ela sente prazer com isso o médico nasceu para medicar e quando ele medica ele sente prazer com isso o cachorro nasceu para latir e quando late sente prazer com isso em suma as coisas do mundo tem uma finalidade e quando elas cumprem essa finalidade elas sentem prazer com isso portanto o prazer é um instrumento que você vai usar para descobrir qual é o seu papel aí qual é a sua qualidade de homem é o guia isso porque repetindo porque as coisas sentem prazer fazendo aquilo para o que foram feitas portanto na vida você vai fazer várias atividades várias coisas várias 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 na escola você vai estudar matemática inglês física história química e essa porrada de coisas e com algumas delas você vai sentir prazer com outras você não vai sentir prazer pois bem saiba que o prazer é um indicativo daquilo que é a tua finalidade o prazer é o teu guia para a tua finalidade então Aristóteles divide o prazer em duas formas básicas o prazer por aquilo que vem dos sentidos e o prazer pela reflexão se você é daqueles que sente prazer com aquilo que vem dos sentidos se você por exemplo é um músico e sente prazer com a música se você por exemplo é um é um orador e sente prazer em falar se você é se você é um é um atleta e sente prazer em exercitar o seu corpo em suma se você sente prazer com aquilo que vem dos seus sentidos parabéns você acaba de descobrir que você é um homem inferior mas não se envergonhe disso essa é a sua natureza se você tentar viver diferente do que do que é isso você vai se entristecer não precisa ficar chateado com isso se Neymar sente prazer de blando ótimo bom pra ele se você der um livro de filosofia pra ele ler ele vai achar a coisa mais chata do mundo por que? porque não é a dele porque a atividade fim dele a função dele aquilo para o que ele foi feito não tem a ver com o prazer da reflexão tem a ver com o prazer do corpo você não deve se rebelar contra isso você deve simplesmente saber que cada coisa no universo tem a sua finalidade e se você sente prazer com o corpo se é o seu melhor prazer parabéns você descobriu que você é um homem inferior em compensação se você sente prazer com a reflexão você é um homem superior você sente o prazer por algo que é mais humano que é mais característico do homem do que os sentidos do corpo por quê porque sentidos do corpo o seu cachorro também tem um macaco também tem um cavalo também tem todos eles tem agora reflexão raciocínio só o homem tem portanto aqueles que sentem prazer com isso claramente são mais humanos do que quem sente prazer com o corpo mas aqui não há nenhuma assim não há nenhum demérito nisso é simplesmente uma questão de 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 diferenças as pessoas são diferentes mas é claro que as pessoas são inferiores e superiores se a função do homem é pensar está claro que alguns sentem prazer em pensar e outros não os que sentem prazer sentem porque o prazer é um indicativo de que você está cumprindo a tua finalidade. Agora, se a finalidade geral do homem é pensar e você sente prazer com isso, você é um homem superior. E naturalmente, essa superioridade de novo deve se traduzir em poder moral e poder político. Mas essa questão não é fundamental nesse momento. O fundamental é você perceber que existe uma inferioridade e uma superioridade baseada na finalidade que as pessoas ocupam. E a finalidade, como eu descubro isso? Através dos prazeres que eu sinto. É nesse momento só pra... O prazer revela sua qualidade de homem, sua humanidade. É nesse momento que Aristóteles está te dando um alerta. está fazendo um alerta. Está fazendo um alerta. Aristóteles está dizendo o seguinte, olha meu filho, demore o quanto for, faça o que for preciso para isto, mas nunca deixe de buscar conhecer a sua finalidade. É um alerta seríssimo de Aristóteles. Demore o tempo que precisar demorar, mas nunca deixe de buscar o seu papel no universo. Nunca deixe de descobrir qual é a sua qualidade de homem. você sabe por que que eu estou dizendo isso? Porque no começo do texto, Aristóteles nos adverte de uma coisa. Existem coisas que nós fazemos para outras coisas. E existem coisas que nós fazemos por elas mesmas. Eu vou repetir. Existem coisas que nós fazemos para outras. Essas são úteis. Exemplo. Eu faço faculdade. Para quê? Para ter um emprego. Agora, existem outras coisas que você faz para elas mesmas e por elas mesmas. Estas são inúteis, mas são as mais importantes. Exemplo. Se eu sou um músico, se eu nasci para ser um músico, se eu nasci para me agradar com os prazeres da música, eu componho e executo uma música. Mas eu não componho e executo essa música para alguma coisa. Não. Porque esta é a minha atividade fim. Esta é a minha atividade fim. Esta é a minha razão de existir. Aonde que eu quero chegar? Quanto antes possível, identifique qual é o seu papel no cosmos. Identifique qual é a sua. saiba aquilo que te alegra e aquilo que não te alegra. Acostume-se, acostuma-te a ouvir os teus prazeres, a ouvir a voz dos seus prazeres. Como nós estamos desatualizados nesse sentido? Como as pessoas desprezam o prazer, desprezam assim, a sabedoria do prazer? O teu prazer, a todo momento ele te indica que você está vivendo bem ou mal. Diversas vezes nós ouvimos o prazer buzinar. Olha, não é isso que eu quero, 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 não é isso que eu quero. E quanto tempo você vai demorar pra ouvir essa voz? Eu vou dar um exemplo. Eu comecei a faculdade de direito há uns dois anos atrás, três anos atrás, vai. E eu fiz um ano e meio de direito. E durante um ano e meio de direito, com exceção de matérias que não eram do direito, sociologia, etc, eu ouvi o prazer gritando no meu ouvido não é a sua, o direito não é a sua, você não nasceu pra ser advogado, o direito não é a sua, não estou gostando, saia disso, etc. E eu demorei um ano e meio pra perceber que eu deveria tomar a decisão de bater na mesa e falar não devo trancar a faculdade porque essa não é a minha. Eu demorei um ano e meio pra descobrir isso. Mas eu consegui ouvir o meu prazer. O que eu estou querendo dizer é que você tem uma missão nessa vida, sabe qual é? É número um, descobrir qual é a sua. Número dois, perseguir com todas as forças e sem recuar e sem se desviar perseguir o seu destino. Perseguir a possibilidade de fazer aquilo para o que você nasceu. Muito cuidado. não se perca em uma cadeia de utilidades que não leva a lugar nenhum. Vamos retomar a ideia que eu pus agora há pouco. Existem coisas que servem para outras e existem coisas que servem nelas mesmas. Vamos supor o seguinte quadro. Eu. eu nasci para ser filósofo. Então, o que eu faço? Olha o seguinte quadro. Eu fiz a primeira série. Eu fiz a primeira série para aprender a ler. Veja, utilidade. coisas que servem para outras. Eu aprendi a ler para ler os livros. Utilidade. Eu li os livros para poder conhecer. Eu conheci para poder ter um cabedal de conhecimentos maior. Eu tive um cabedal para poder fazer vestibular. Eu fiz vestibular para poder entrar numa faculdade. Fiz faculdade para poder ter um diploma. Tive um diploma de filosofia para poder para poder exercer minha profissão. Exerci minha profissão para poder filosofar. Filosofei para 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 mais nada. A cadeia de utilidades para ir. E filosofar? Eu filosofei para quê? Para ser feliz. E o que é ser feliz? Cumprir o meu papel. Perceba a atividade filosofar para mim para mim e para mais ninguém para mim ela é uma atividade fim. Ela é uma finalidade. Ela é algo que vale por ela mesma. E se você perguntar você filosofa para quê? Eu te respondo para nada. Para ser feliz. A filosofia é completamente inútil. Ela não é útil para mais nada para mim. E é por isso mesmo que eu adoro fazer. E é por isso mesmo que é o que mais vale a pena fazer. Mas isso advirto isto é para mim. Para você. Eu sei lá para você meu amigo. Ache o seu caminho. Não fique procurando gurus. Só você sente o que sente. Só você sente prazer como sente. O prazer é individual porque cada um de nós tem um papel individual. O que é a única coisa que eu posso te dizer é ouça os seus ouça os seus afetos. Aprenda com eles. Então perceba que neste quadro que eu pintei você tem uma cadeia de utilidades que leva a minha finalidade fim. O que Aristóteles está alertando? Ele está alertando para que você não caia numa cadeia de utilidades que não leve a lugar algum ou que te leve a lugares errados. O que te desvie do seu caminho. O que te desvie do teu destino, da tua atividade fim. Esse é o alerta que Aristóteles está fazendo para você meu grande. Cuidado! Cuidado com esse negócio de ganhar dinheiro, hein? Vamos supor o mesmo caso meu. Leonardo Ferreira aprendeu a ler paraíso, paraquilo, paraquilo. Chegou no momento de escolher a faculdade. Ele escolherá filosofia ou direito? Ah, ele escolhe direito. Para quê? Para ganhar dinheiro. Então vamos pintar o quadro novamente. Fez o vestibular para entrar na faculdade de direito. Faculdade de direito para adquirir conhecimento. Adquirir conhecimento para se formar. Se formar para ser advogado. Advogado para advogar. E advogar? Advogar não é minha atividade fim. Advogar então é para ganhar dinheiro. Mas e o dinheiro? É um fim nele mesmo? Também não. Ganhar dinheiro para comprar coisas. Comprar coisas para quê? Para quê? comprar coisas? Para esconder a frustração de não estar exercendo minha atividade fim? Ou ganhar dinheiro para comprar coisas, comprar coisas para poder estudar mais, estudar mais, para poder ganhar mais dinheiro e mais dinheiro e mais dinheiro e você fica perdido numa roda e você nunca encontra o seu caminho. Cuidado com isso. Porque exercer uma atividade para ganhar dinheiro só é legal quando você não está exercendo. porque a hora que você ah eu vou eu vou caminhar por este lado 10 anos para quando chegar lá ganhar dinheiro. O dia que você chegar lá você vai ver a bobagem que fez. Por quê? Porque você caminhou 10 anos e você não chegou a lugar algum. Você se perdeu. Sua atividade fim está para lá. Agora você perdeu 10 anos da sua vida fazendo algo que não vai te alegrar. E a felicidade? E a felicidade que é o fim de todos nós? E a felicidade que é o fim de todo ser humano? Que é o prêmio por exercer nosso papel? Essa essa ficou perdida. Essa você não encontrou na sua cadeia de utilidades. Então esse alerta de Aristóteles fica bem claro. Agora antes de você começar a agir para buscar alguma você precisa saber o que você quer ou o que você é. E como sabe? Bom não existe fórmula mas existe um guia o seu prazer. O seu prazer. Se você sentiu prazer dançando se você sentiu prazer dançando lambada se você sentiu prazer comendo rosquinhas se você sentiu prazer cozinhando construindo um prédio dando aula se você sentiu prazer sei lá jogando bola tenha isso em mente na hora de tomar suas decisões tenha em mente o que você quer porque eu digo uma coisa a vida não vale a pena se não for para ser feliz nada compra a felicidade se não for para ser feliz eu não estou dizendo que dinheiro não é importante próprio Aristóteles adverte dinheiro é importante amigos é importante beleza é importante ele diz mas isso é importante não em si essa é a questão isso é importante como um instrumento que vai te ajudar a cumprir a tua função de nada vale ganhar dinheiro se você pra isso vai ter que abrir mão de cumprir o teu papel isso é uma inversão de valores incrível porque a finalidade é cumprir o seu papel e o dinheiro é o meio que pode te ajudar a fazer isso e não o contrário quer dizer a finalidade ela está aqui e existe para ganhar dinheiro não existe não é assim não é assim agora falando assim pode parecer fácil mas na vida real é muito difícil tomar essas decisões é muito difícil porque porque as condições práticas elas nos impõem algumas atitudes que estão fora do nosso papel quer dizer se você imaginou por exemplo que o seu papel é filosofar você vai bater numa barreira enorme qual? é que você não vai ter dinheiro para viver ou pouquíssimo para viver agora se é isso que você gosta de fazer mesmo pouco dinheiro bastará agora para fazer o que não gosta de fazer aí tem que pagar muito bem tem que pagar muito bem e mesmo assim talvez não compense é claro o pagar bem pode te proporcionar comprar coisas que aliviem a sua tristeza mas é só momentâneo e é uma felicidade muito precária tendo em vista tendo em vista a possibilidade tão grande de ser tendo em vista a grandeza de uma felicidade maior certo? então o alerta fica feito o alerta fica feito eu gostaria então de voltar a um tema que nós comentamos a pouco feito esse alerta veja você existem homens que pensam melhor do que outros homens qual é o guia para você descobrir isso? é o prazer existem pessoas que sentem prazer pelo corpo e existem pessoas que sentem prazer pela reflexão pela razão pelo uso da razão aquelas pessoas que sentem prazer pelo corpo são inferiores e as pessoas que sentem prazer pela razão são superiores aquelas pessoas que sentem prazer pela razão são mais humanas se nós pudéssemos usar proporção tem mais humanidade nelas mesmas agora há ainda um segundo nível de superioridade e inferioridade que é assim se você pegar todas as pessoas que sentem prazer com a reflexão juntar numa sala você vai ver que mesmo assim elas não são iguais existem pessoas que sentem prazer em pensar mas que são piores do que outras que também sentem da mesma forma que todos os olhos sentem prazer em olhar porque este é o seu papel no universo mas nem todos olham com a mesma qualidade assim também existem pessoas existe um grupo de pessoas que sente prazer em pensar e estas são mais humanas do que outras mas no meio delas dentre elas entre elas algumas pensam melhor do que outras e portanto aí estas ainda são superiores às outras portanto a questão da superioridade e inferioridade natural que Aristóteles vai acentuar tem dois níveis primeiro o nível de prazer o tipo o tipo de prazer que você sente se é um prazer pelo corpo ou é um prazer pela reflexão segundo dentro do prazer pela reflexão se você faz isso muito bem se você faz isso bem ou se você faz isso razoavelmente bem a diferença entre o bom pensador e o gênio é que o gênio pensa muito bem e o bom pensador pensa bem e aí caros amigos queridos amigos eu chego eu chego a parte mais central das nossas aulas sobre Aristóteles o que é a luz de tudo isso que foi colocado o que é a felicidade absoluta o que é aquilo que Aristóteles vai chamar de bem supremo o que é a felicidade em grau mais alto que o ser humano pode alcançar a felicidade absoluta é a ação a ação daquilo que nos faz humanos a felicidade absoluta é a ação é o cumprimento da da característica que nos faz humanos a felicidade é o momento em que o homem conseguiu tirar da sua frente todas as barreiras e entreveiros que não lhe permitiam pensar e depois que ele tirou tudo isso da frente depois que ele desabrochou depois que ele se formou inteiramente como homem depois que ele se desenvolveu por completo como homem depois que ele desenvolveu completamente sua capacidade de homem a felicidade absoluta é o momento em que totalmente desimpedido pelas circunstâncias acidentais ele homem usa e pratica e age a sua qualidade humana própria do homem tal seja o uso da razão a felicidade absoluta é o pleno é o pleno é o desenvolvido é o desabrochado uso é o desabrochado uso da nossa capacidade humana e por que que isso é a felicidade humana porque isso é a nossa essência é a essência do homem é aquilo que nos faz homens qual é a particularidade do homem em relação ao resto é o fato dele ter perna é o fato dele respirar não é o fato dele pensar refletir raciocinar e a felicidade absoluta é um instante é um momento em que o homem desimpedido por todas as circunstâncias consegue transcender conseguem escapar a sua humanidade a sua a sua naturalidade e conseguem e conseguem usar plenamente a sua razão cumprir plenamente o seu papel no universo o seu papel de homem no universo como ele faz isso? no que se traduz exercer a sua razão? se traduz em dois a ação virtuosa a ação moral virtuosa aquele que age moralmente com virtude é feliz mas acima de tudo aquele que usa a sua capacidade contemplativa aquele que usa a sua razão para buscar a verdade aquele que usa a sua razão para o conhecimento para a busca pela verdade para a contemplação do mundo para o raciocínio para o aprendizado esse é o momento de apogeu da natureza humana vocês sabem por que? porque a contemplação do universo a a busca pela verdade ela não é própria do homem ela é própria dos deuses ela é uma característica própria dos deuses e a nossa razão é a nossa parte divina é a parte do homem divina que nos possibilita por um instante que seja sermos deuses quando nós buscamos a verdade nós exercitamos aquela nossa capacidade que não é do resto da natureza é dos deuses o homem sente o homem come o homem bebe mas nada disso é divino o que é divino? a reflexão a capacidade de raciocinar e refletir é como se fosse é é como se fosse um prêmio que os deuses nos dão no fundo a felicidade que nós sentimos quando nós buscamos a verdade é o prêmio que os deuses dão a nós por usarmos uma capacidade que é deles é como se a felicidade fosse o aplauso dos deuses diante de uma criatura que consegue cumprir o seu papel no universo que tem muito que tem muito a ver com com fazer uma atividade que é própria dos deuses eu quero que você reflita eu quero que você reflita numa coisa nós já dissemos que o universo o cosmos é organizado é harmônico o que significa isso significa que o cosmos ele é racional o cosmos tem uma razão uma ordenação uma razão interna a ele próprio o mundo tem uma razão mas esta razão ela é divina esta razão universal ela não é diferente da razão que está aqui então quando o homem é desimpedido pelas circunstâncias externas usa a sua capacidade racional em plenitude buscando a verdade ou agindo virtuosamente moralmente o homem cria uma espécie de ligação direta entre a razão que nós temos aqui e a mesma razão do universo é como se o homem tirasse da sua frente a sua natureza e as circunstâncias externas calor frio fome a que ele está submetido para se colar colar a sua essência ao cosmos se encaixar no cosmos o uso pleno da razão é o momento onde o homem encaixa-se na razão universal a razão subjetiva do homem encaixando-se na razão cósmica e neste momento de encaixe nós ganhamos um prêmio as energias do universo passam por nós e este prêmio é a felicidade a felicidade é o prêmio que nós recebemos do universo por conseguirmos ocupar o lugar que é nosso conseguirmos cumprir a função que é nossa tal seja refletir e pensar contemplar buscar a verdade esta é a nossa missão e quando nós totalmente desimpedidos conseguimos nos elevar a essa plenitude nós nos encaixamos no cosmos nós nos abraçamos no cosmos nós nos integramos ao cosmos e nós ganhamos a felicidade em troca esta felicidade este exercício de raciocínio este cumprimento da nossa finalidade é absolutamente inútil é completamente inútil mas é a nossa razão de existir é uma pena que dure tão pouco é uma pena que esses momentos de plenitude esses momentos de plena pleno uso da nossa humanidade é uma pena que seja tão rápido é uma pena que demore que dure instantes é uma pena porque no instante seguinte nós já nos lembramos que somos humanos e não deuses porque os deuses são a pura a pura reflexão e nós nós nascemos para refletir mas nós somos nós acabamos nós esse nosso encaixe é uma exceção é uma pena que dure tão pouco porque no momento seguinte nós queremos continuar encaixados no cosmo queremos continuar contemplando e buscando a verdade mas aí o corpo já começa a falar estou precisando de comida estou precisando de água estou precisando de sexo estou precisando das minhas necessidades e aí nós somos obrigados a deixar esse exercício de lado para voltar a praticar nossas ações úteis nossas ações que valem por outras então eu como para restaurar o meu corpo bebo para restaurar o meu corpo e faço tudo isso na esperança de que no futuro possa me felicitar novamente com esse momento esse momento pequeno raro mas compensador de encaixe de felicidade que eu posso alcançar então a felicidade absoluta é isso é o pleno uso da minha humanidade da minha capacidade racional pena que dure tão pouco certo colegas então olha eu espero que essa aula tenha sido boa certamente muitos detalhes de Aristóteles ficaram e se você já tiver algumas condições leia o livro eu te advirto que a leitura ela será complicada porque a dinâmica toda do livro não é fácil mas te desejo sorte eu te digo que você vai aprender boas coisas ali tá bom obrigado pela atenção que vocês me dispensaram certamente houve momentos da aula que eu pude experimentar esta felicidade que Aristóteles aponta e enfim espero que nós espero poder gravar mais vídeos mais aulas em breve tá bom gente muito obrigado pela pela paciência de vocês e até uma próxima obrigado e até mais tchau 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 tchau